E olha, hoje, Rancharia comemora 84 anos. A cidade atrai muitos turistas por causa da beleza e da estrutura do Balneário Municipal que realiza aí campeonatos de motocross e jet ski. Neste aniversário, a Prefeitura realizou várias ações. Entre as inaugurações foram entregues o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Maria de Lourdes Lima Botelho, o Centro de Atenção Psicossocial de Saúde Mental e também o Capizum e o Centro de Imunização. Então, uma notícia boa aí para a região.